Queridos amigos, companheiros de Ideal, muito boa noite a todos. Queremos expressar sempre a nossa alegria de poder estar aqui ao lado da nossa querida Flaviana, poder fazer parte desse conjunto de trabalhadores que é a Comunhão Espírita de Brasília e falar sobre um tema muito importante. Para falarmos sobre obsessão espiritual e sua terapêutica, nós precisaremos fazer um estudo mais aprofundado. E como muita gente vem à Casa Espírita sofrendo de enfermidades e elas estão também ligadas ao processo de obsessão espiritual e da sua terapêutica, eu pedi ao nosso querido coordenador, Jack Darça, para que a gente hoje fizesse esse tema e depois retornasse para falar mais aprofundadamente sobre a terapêutica, no caso da obsessão espiritual. Então hoje nós falaremos sobre por que adoecemos saúde e espiritualidade, qual é o tratamento que a doutrina espírita nos oferece e nos ajuda a combater todas essas nossas imperfeições que permitem a ação dos espíritos obsessores, daqueles irmãos desencarnados que desejam nos prejudicar. E para a gente começar, vamos ler o poema Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Evangelho. Carta aos Enfermos Meu amigo, eu te desejo Aquela paz do Senhor Que transforma as amarguras Em santas preces de amor Nosso Pai ouve a oração De tua grande ansiedade Como te vê no caminho De dor e dificuldade Espera serenamente Não obstante a aflição Deus é um Pai que não dá pedras Ao Filho que pede pão Nos dias angustiados De desencanto e doença O homem deve apurar Deve aperfeiçoar As luzes de sua crença Às vezes Dizes chorando Socorrei-me, meu Senhor Ai, como tarde o consolo No dia de minha dor Mas não te lembraste a oração Com tanta solicitude Nas horas irrefletidas Em que arruinaste a saúde A incontinência teimosa Na rebeldia e no gozo Pode ter vindo de outrora Do passado tenebroso Porque esta vida de agora É somente uma fração De teu trabalho à procura Dos mundos de perfeição Nos teus ais Nos teus soluços Do corpo dilacerado Recorda que a dor existe Para a luz De um fim sagrado Se teu mal é longo Irrude Renovando-te aflições Ele é a válvula divina É o dreno divino Que escoa As imperfeições Se a moléstia É passageira Tem cuidado Na existência A dor física Por vezes Não passa de Advertência De qualquer forma Porém Se paciente E se forte Ainda que sintas contigo O augúrio Triste da morte Acima dos preparados Dos remédios Que visam A tua cura Põe o remédio divino Da fé Milagrosa E pura Abençoa Meu irmão Essa dor Que te conduz Da sombra Teremos doenças Teremos Teremos expiações Teremos provações Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E ele também deixa muito claro Porque as vezes a gente acredita Que seguindo Jesus Iremos curar todas as nossas enfermidades Iremos ficar ricos É a teologia da prosperidade Que infelizmente tem Na graçada Em muitas igrejas Reformadas Da atualidade Então Não foi bem Essa proposta Do Cristo Fiquemos com Jesus Se a Bíblia fala Assim Em prosperidade E se há diversos autores Em diferentes épocas São 73 livros diferentes A Bíblia católica E 66 A Bíblia protestante Nós temos que verificar Quem é a maior autoridade Na Bíblia E para nós Os espíritas É Jesus Então Na dúvida Fique com Jesus E ele pregou Foi o desapego absoluto Pregou ao contrário Não é A renúncia Aos bens terrestres Uma série de questões E vai descer Muito claro Dizendo Aquele que quiser Vir após mim Renuncia a si mesmo Esqueça um pouco de você Pense no próximo Tome a sua cruz A sua doença A sua expiação A sua obsessão espiritual Vem E segue-me Segue os meus mandamentos Segue as minhas orientações Então ele não disse Me dê sua cruz Que eu vou carregar Para você Disse isso? Não Ele deixa muito claro E Chico Xavier Lembrava que Jesus Prometeu o alívio Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados e sobrecarregados E eu vos Aliviarei Ele promete o alívio Ele não promete Retirar Porque é necessária Essa nossa cruz No sentido de provas Porque vocês sabem Que nós não temos Crises, problemas, dificuldades Nós temos desafios evolutivos Que é muito mais chique Muito mais otimista Eu já falei aqui outras vezes Então a gente tem desafios evolutivos Porque senão a gente não cresce Como é que a gente vai se tornar um anjo Se a gente não tem desafios? Como é que o atleta se aperfeiçoa? É deitado na rede Comendo coisas gostosas? Não Ele tem que malhar Tem que suar Tem que se esforçar muito Sente muitas dores no corpo Para poder alcançar a medalha Assim o espírito também Ele precisa desses desafios Para crescer E tudo isso então é para o nosso bem Deus só permite o mal Porque sabe que dali vai nascer Um bem maior Ou seja Deus permite que nós colhamos O mal que nós semeamos um dia Pela lei de causa e efeito Porque sabe que através daquela colheita Também nós vamos despertar Vamos crescer Vamos nos espiritualizar mais E a doença A obsessão A enfermidade Vão nos fazer Despertar Para a espiritualidade Então tudo tem o seu propósito O sofrimento então é inerente aos mundos de expiação e prova Como a terra Então é um mundo de purificação Mundo de testes De avaliações E todos experimentamos Ou experimentaremos algum dia Sofrimentos Muitos sofrimentos aqui na terra Não é verdade? Há um livro Do Orson Peter Carrara De Matão Chamado Por que adoecemos? Também vocês podem conferir Essa ótima obra Então a gente vai ter essa informação Não é que espírita goste de sofrer Não, a gente não é masoquista Mas é uma realidade E a doutrina espírita mostra Ao contrário Que aquilo Que a gente achava Que era aparentemente negativo Primeiro É culpa da gente Não é de Deus Não é Deus que está nos castigando Porque Deus não castiga Deus não pune Deus ama Mas é uma colheita É uma sementeira E ali vai nascer Um bem maior E há pesquisas mostrando Que pessoas espiritualizadas Vivem mais Têm melhor saúde Pressão arterial Taxa de colesterol De hormônios Uma série de outros fatores Outros elementos de saúde As pessoas que têm religiosidade Não religião Religiosidade Elas têm melhor saúde Do que quem não acredita em nada Há muitas universidades Estudando espiritualidade Até matérias hoje Obrigatórias Sobre saúde e espiritualidade Em muitas universidades Muito conhecidas Muito famosas do planeta Há até um novo ramo Da medicina Psico-neuro-imunologia Mostrando a influência Do psiquismo Da mente No sistema nervoso No sistema imunológico E por conseguinte Nas doenças E na toda harmonia Ou desarmonia do corpo Algumas terapias Práticas complementares Não é? Porque não são alternativas Elas não substituem O tratamento médico Elas são complementos Elas estão comprovadas Que funcionam Como a meditação O yoga também Já tem muitos estudos Relacionando os benefícios Do yoga Enfim Há uma série de práticas Complementares Que funcionam Muitas pesquisas Têm sido realizadas Sobre esse tema Saúde e espiritualidade E a eficácia da prece Já foi comprovada Não é mais artigo de fé Não Quem recebe orações Mesmo que não saiba Que alguém é orando por ela Melhora mais rápido Tem um pós-operatório melhor Do que quem não recebe preces E se a pessoa orar E ainda orarem por ele A melhoria é ainda maior Então a prece Já é um artigo de ciência E os médicos hoje Respeitam e permitem Que a família Ou que alguém faça preces Pelos seus enfermos Não é? Quais são os fatores Que a gente conhece hoje No materialismo? Bom, alimentação Tanto os excessos Como a desnutrição A falta de atividade física O excesso também adoece A falta de sono Má postura Poluição Radiação Os agentes patológicos Não é? Vírus Bactérias Etc Então a importância da higiene E os acidentes Os traumas físicos E também os traumas mentais Não é? Há os vícios ainda Os tóxicos E o álcool É o pior deles Porque o álcool É a pior droga Porque ela mata Seis vezes mais Do que todas as outras drogas juntas Eu sou policial federal Sou papiloscopista Quem trabalha com impressões digitais E quase todos os crimes Quando vão ser investigados Tem álcool por trás Homicídios Estupros Violência doméstica E até o suicídio Muitas vezes a pessoa estava Utilizando-se do álcool Então brigas de bar Que acabam, não é? Terminando Então o álcool é um problema Muito sério para nós Sobre dependência química Eu vou convidar vocês a assistirem As palestras e seminários Doutor Wesley Assis Um psiquiatra de Goiânia Que tem aqui na livraria da comunhão CDs de MP3 DVDs Não é? Com os seminários dele Tem também alguma coisa no Youtube Inclusive no meu canal Confiram lá É a melhor É a maior autoridade Pelo menos que eu já ouvi falar Sobre dependência química Eu também falo Mas as minhas palestras Não se comparam com as dele Ele não fala sobre droga Ele fala sobre família Sobre tratamento Sobre recaída Como é que faz para dar É vale a pena conhecer o trabalho Desse psiquiatra Wesley Assis Bata uma foto aí do slide Apesar que todos os meus slides Estão disponíveis No meu site Nazarenofeitosa.com.br Para vocês baixarem lá Tá certo? Inclusive eles na íntegra também Tem também as questões genéticas Os fatores epigenéticos Os médicos descobriram que a genética Não influencia Não é um rigor para a doença Porque há pessoas que tem o gene Mas o gene não é ativado E portanto não desenvolve a doença Por que que ele não ativa? Nasceu naquela mesma família Todo mundo tem a doença Ele tem o gene Mas ele não desenvolve a doença Então estão pesquisando agora Os fatores epi Sobre a genética E há muita coisa a ser pesquisada Que os espíritos nos falam A respeito desse assunto também Sobretudo o André Luiz Na série A Vida no Mundo Espiritual E o Espírito Emmanuel Fatores psicosomáticos Dão estresse, ansiedade e tristeza Ficou comum É a frase de Juvenal Mensana e incorporeçana Ou seja, uma mente sã e corpussão E a saúde e doença Então derivam de quê? Do nível evolutivo Espíritos puros não têm enfermidades Nós não temos nenhuma notícia Que Jesus tenha tido enfermidades Ele era um espírito puro Aliás, era um Cristo Um Messias A mais elevada hierarquia Entre os espíritos puros Quanto maior a perfeição Também maior a felicidade E a gente não devia dizer Não é Mensana Mas psique Porque psique significa alma Não é? Alma Missique sana Corpore sana Uma alma sadia Leva também a um corpo sadia E sabemos que a destinação da terra Que é um mundo de provas E expiações Elas derivam também o quê? Das causas atuais As aflições E das causas anteriores Allan Kardec vai perceber Como é natural Que todo efeito tem uma causa Se a causa não está nesta vida Ela está em vidas anteriores Mas ele vai identificar No Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo de número 5 Que a maioria dos nossos problemas São de causas desta vida mesmo A gente vai ver aqui alguns deles Não é? Como alguns que vocês verão Quando são causas anteriores São muitas vezes doenças congênitas Aquelas que a gente já nasce com elas Deformidades Ou doenças que aparecem em outras idades também Que vão depender então Da programação reencarnatória Como está em o livro dos espíritos Nas questões 258 seguintes Então a gente estava com o império espírito O corpo espiritual O corpo celestial Com sequelas, por exemplo Sofrendo no mundo espiritual No mundo espiritual O sofrimento ou a felicidade Não é só o sofrimento É felicidade também Podem ser até mil vezes mais intensos Do que o que experimentamos aqui na Terra Diz a questão 965 De O Livro dos Espíritos 965 Então a gente estava sofrendo muito No mundo espiritual Implorando para reencarnar Para alguém nos receber Como pai, como mãe E hoje o povo não quer ter filhos E ainda cometemos O problema grave do aborto E aí quando a gente vai reencarnar Nazareno, olha Você cometeu suicídio Você lesionou aqui O seu perispírito Nessa região aqui Da cabeça, do tronco Você pulou de cabeça Você aceita reencarnar E trazer a lesão Porque ficou lesionada Mas pelo menos você vai reencarnar Vai esquecer o passado E vai parar de sofrer tanto E eu claro Não pensei duas vezes Quero reencarnar sim E vim com um transtorno bipolar Uma lesãozinha que virou Uma hernia na cervical E trago hidroceringomielia Água dentro da medula Que não tem nenhum sintoma E o médico diz Você já nasceu com ela Ah doutor, eu já sei o que Isso é coisa de vida passada Então vejam Que tem causas anteriores sim O próprio Chico tinha um sobrinho Que nasceu com paralisia cerebral Com algumas deformidades também Ele, sua mãe Foi internada em um hospital E Chico tinha que cuidar da criança Ele com uma mão balançava o berço E com a outra ele psicografava E ele dizia que aquela encarnação Era uma bênção para aquele espírito Porque ele sofria muito no mundo espiritual Era muitíssimo perseguido no mundo espiritual E naquela reencarnação Estava sendo uma moratória para ele Os seus inimigos não reconheciam Quando ele reencarnou Porque a gente muda, não é? Eles perderam o endereço psíquico dele E ele estava ali Só viveu 13 anos E a primeira pessoa a quem ele vai visitar Não foi nem sua mãezinha querida Foi seu tio Chico Xavier Que era quem cuidava dele, não é? Aliás, o próprio Chico tinha uma enfermidade Vocês sabem, ele teve muitas doenças Uma doença grave nos olhos E até aquele médium muito conhecido José Arigó Realmente um médium de ectoplasmia Um médium de efeitos físicos notável Ele vai se oferecer para curar o olho de Chico E qual a resposta de Chico Xavier? Não, eu não quero Porque eu sei que isto é uma expiação É uma purificação do meu perispírito E eu sei que se o senhor curar Vai nascer outra doença em outro lugar Então esta aqui pelo menos já estou acostumado com ela E esta aqui me dá mais humildade Eu aprendo a respeitar a dor alheia Olha que coisa curiosa Então vejam que temos sim Estas enfermidades E que é possível também se tratar Mas elas são para um bem Como nós vimos na poema de Casimiro Cunha E no capítulo 5º então nós temos lá As causas atuais e anteriores das aflições No Evangelho segundo o Espiritismo Muitas informações importantes A gente está passando aqui rapidamente Esses slides são para um seminário de um dia inteiro Vai ter falar também sobre eutanásia Se a gente será listo a abreviar a vida de um doente E vai dizer que muitos dos nossos problemas São desta vida mesmo Então orgulho da ambição, da imprevidência, da indisciplina Falta de controle, da falta de perseverança Da gente não limitar nossos desejos Da falta de moderação, do interesse, da vaidade, suscetibilidade E vai acrescentar Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança Dos excessos de todo gênero Então a gente não ser moderado A gente comer demasiadamente Exagerar nos vícios, nos tóxicos Até nos remédios também Gente viciada em remédios Então tomar muito cuidado Então as enfermidades podem ser provas Que são desafios ou expiações Nós já vimos aqui André Luiz E a oportunidade O que é importante a gente considerar pessoal? Olha como a doutrina espírita é fantástica Provas são oportunidades de conquista de mais felicidades Prova não é uma coisa ruim Quando você receber uma prova aqui na Terra Fique muito feliz Porque o concurseiro Quando abre um concurso novo O que é que ele faz? Ele vibra de felicidade Porque tem mais uma oportunidade De ser submetido àquele concurso E ganhar um salário muito melhor De ir para um encargo muito mais feliz De ter uma condição salarial E de condição de vida muito melhor A gente fica muito feliz quando tem concurso, não é verdade? Então provas são esses concursos Aqui é um mundo de teste, de avaliações Para ver se realmente a gente já está melhor Porque a gente precisa ir para lugares mais felizes No mundo espiritual A gente reencarnou e disse Olha, eu quero Mostrar, eu quero ir para um lugar melhor Mas será que você é bom, Nazareno? Sou, eu sou bonzinho Você não está vendo aqui? Eu na colônia Olha, então você vai reencarnar Vai esquecer de tudo E a gente vai ver realmente Se você passa nas provas Se você passar Você vai para essa colônia maravilhosa Que você quer ir E aí quando aconteceu o que? Nazareno reencarnou Ateu, meus amigos Durante 12 anos E graças a uma quebra financeira E uma depressão muito grave Que se abateu sobre mim Eu curei um pouco da cegueira Do orgulho E fui buscar respostas E encontrei na doutrina espírita Então eu agradeço A prova da depressão Da quebra financeira Para despertar Expiação são oportunidades De purificação De quitação dos débitos A gente tinha muita coisa Nosso perispírito Estava todo bagunçadinho lá E a gente olha Eu quero purificar esse meu perispírito Esse meu corpo espiritual Chega lá brilhando Cheio de luz E aí vem a doença Para expurgar André Luiz fala que a doença Funciona como um dreno energético Vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu Que é a encarnação No corpo físico Funciona como um carvão milagroso Como um filtro Como uma esponja Que vai absorvendo As imperfeições Que trazemos no corpo espiritual Então a doença Também está trabalhando A nosso benefício É como Paulo ensina De tudo dá graças Porque tudo concorre Para o bem daqueles Que amam o Senhor Não quer dizer Que a gente não possa Buscar a cura Kardec pergunta No livro dos Espíritos É listo ao homem Procurar o seu bem estar Eles vão dizer que sim Que é natural o desejo do bem estar Deus só proíbe o abuso Por ser contrário A conservação Ele não condena A procura do bem estar Desde que não seja conseguida A custa dos outros E não venha diminuir Nem as forças físicas Nem as forças morais Então a gente deve buscar A nossa felicidade Como nós vamos ver aqui Doenças longas Inclusive as longas São bênçãos Facilitando a desencarnação Afrouxando os laços Que prendem a gente aqui Porque a terra é um tipo de prisão É um presídio É um reformatório É uma escola É um lar Mas é também um presídio Os Espíritos falam isso Já estamos no purgatório Aqui já é um purgatório Um lugar de purificação Purgar é purificar E a morte é o retorno Para as nossas verdadeiras casas E famílias A família verdadeira Está no mundo espiritual Não é essa a nossa aqui De carne e sangue E o umbral É a purificação intensiva Do perispírito Para a gente chegar Do outro lado Muito melhor Passando ali Naquela turbinada Lá no umbral Mas tem jeito De não passar pelo umbral Tá certo? É só fazer uma dieta Utilizar o alimento Das almas Qual o alimento das almas? O amor Capítulo 18 Do livro Nosso Lar E a caridade É a sua manifestação Se nós cultivarmos o amor Se nós praticarmos a caridade Nós não precisamos Passar pelo umbral Tá certo? Fiquem tranquilos Já estamos nele Já estamos nele também Então Consequência de suicídios Diretos ou indiretos Então Assista uma palestra minha Sobre suicídio Mitos e verdades Há muitos mitos Sobre esse assunto Abortos Então abortos Levam a obsessões espirituais graves Levam a lesões orgânicas No corpo da mulher Também Toda equipe médica Se ressente Também O pai Também vai se ressentir Muitas vezes foi ele Que obrigou a mulher A abortar Então Não vale a pena Praticar o aborto Porque leva a problemas orgânicos Psiquiátricos E espirituais Já falamos sobre aborto Em outros dias aqui Tem uma palestra só Sobre legalização do aborto É muito interessante Sobre esse tema Pensamentos negativos Como culpas Emoções desarmonizadas A obsessão espiritual A mediunidade torturada A gente tem mediunidade E não sabe lidar com ela Trabalhos de magia existem Mas a gente só vai funcionar Na gente o que? Se a gente permitir Se a gente tiver Culpa no cartório Ou se a gente oferecer As tomadas que permitem A obsessão espiritual Que são as Imperfeições morais Os nossos defeitos O orgulho Egoísmo Inveja Ciúme Maledicência E etc Tá certo? E precisamos lembrar Que o espiritismo Bem compreendido É a melhor prevenção Contra a loucura E o suicídio Diz Allan Kardec No Evangelho Descundo o Espírito Veja a importância De divulgar o espiritismo E como é que são Essas causas genéticas? Bom, como é que tem Famílias com espíritos Que precisavam passar Por aquele mesmo tipo De experiência? Então a gente reencarna Naquela família Que vai ter o gene Porque a gente vai precisar Passar por aquela experiência De uma doença Com características genéticas No livro Missionários da Luz Esclarece isso muito bem Inclusive mostram Que o espermatozoide Que chega E os médicos Surpresos Não é o mais perfeito Não é o mais saudável É porque os espíritos Construtores Eles impulsionam Aquele espermatozoide Que tem a carga genética Adequada Para ele Fecundar o óvulo E a gente Nascer com a Carga genética Que precisamos Passar Então em vez de Por que adoecemos Vamos perguntar Para que adoecemos? E há vários tipos de dor Como vamos ver aqui Auxílio, evolução e expiação Dreno energético Já falamos aqui Um alerta Para mudança de rota A dor é educadora A doença também Pode ser uma contenção Para impedir novas quedas Então a gente Vim com limitações físicas Ou mentais Porque muitas vezes Já utilizamos mal Da inteligência E a gente pediu Olha, eu não quero utilizar mal de novo Me deixe limitado Aí a gente vem limitadinho Como misericórdia divina E prova para os pais Que normalmente tem alguma coisa a ver Com aquele filho A gente cometeu o suicídio Várias vezes E pede para vir Para não poder cometer o suicídio novamente Vim com a limitação Desenvolver a humildade e a fé Muito importante Para nos orientar Para fazer autoconhecimento Facilitar a desencarnação Então a doença Também vai nos ajudar E a gente precisa saber Qual é a missão do espiritismo Vocês lembram qual é a missão do espiritismo? Lá no item 303 do livro dos médiuns Kardec está estudando as mistificações Mistificações Quando o espírito engana a gente O médium é verdadeiro O médium não é um médium fraudador É um médium verdadeiro É quando o espírito engana Ele vai dizer que é um dos escolhos Mais desagradáveis do espiritismo prático Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta Parece-me que podeis achar A resposta em tudo quanto Vos tem sido ensinado Certamente que apareça Um meio simples De não perdiz ao espiritismo Senão o que ele vos possa dar Seu fim Seu objetivo Sua missão é qual? É o melhoramento moral da humanidade Se vos não afastais desse objetivo Jamais sereis enganados Então o espiritismo não está aqui para curar corpos perecíveis Porque vão adoecer de novo E vão desencarnar Mas Nazareth Jesus não curava? Curava sim E não foi bom? Foi Mas foi bom para chamar atenção para a sua mensagem Que a sua mensagem é que libertava Porque as pessoas continuaram adoecendo Lázaro desencarnou de novo A filha de Jairo também E assim por diante A gente vai ver o filho da viúva de Naim também Então as curas são utilizadas muitas vezes Para chamar a atenção da gente Para a gente despertar para a fé Para a gente despertar para a espiritualidade E para acreditar que Jesus era o Messias Então em vez de perguntar por quê Perguntarmos para quê É uma mudança de rota E o sofrimento é um companheiro que não sabe mentir Dizia Chico Xavier Alguns tipos de dor Dor auxílio Aquela dor que por exemplo Você está planejando programar o carnaval Lá em determinada cidade Compre a passagem, tudo, o abadá E aí uma semana antes você quebra o pé Tem que gessar E aí você não pode ir para o carnaval E será que aquilo não foi uma providência divina? Porque naquele carnaval você ia sofrer uma violência Um abuso sexual Uma overdose de drogas, de álcool Um acidente de carro Então tem a dor auxílio A dor expiação Que é essa que nos purifica o pé-espírito Tem a dor evolução Que é essa que nos estimula A dor missão Que é a dor dos missionários Que sofrem para nos dar o exemplo Jesus não precisava sofrer Mas ele sofre para testemunhar Dá para fazer autoconhecimento com as enfermidades? Dá sim Esta obra é muito interessante É um best-seller de 1983 Um médico e um psicólogo alemães Chamada A Doença como o Caminho Ele pega várias doenças conhecidas E olha, isso aqui deve ser isso aqui Depressão deve ser isso Deve ser aquilo Deve ser aquilo outro É bem interessante Vale a pena conhecer A Doença como o Caminho Da editora Kultrix O Pensamento Não é obra espírita não Jesus prometeu alívio Somos seres biopsicos Sócios espirituais Então a culpa não é só dos espíritos Não, tá pessoal Vamos cuidar para não ficar colocando a culpa Só dos nossos irmãos Às vezes eles é que vêm para o nosso bem E a gente lembrar Contos como esse do livro Jesus no Lar E sobretudo esse O bendito Aquilhão Eu vou resumir bem rápido para vocês aqui Humberto de Campos conta que Os apóstolos estavam dizendo Mestre, é muito difícil as pessoas te seguirem Seguirem o Evangelho com tantas enfermidades Com tantos problemas Não seria bom você curar todo mundo Porque ele não curava todos Lembra que ele não curou em Nazaré muitas pessoas Porque nenhum profeta é honrado em sua própria terra Lembra que ele advertiu Betzai de Corazin Porque se as curas que houvessem feito lá Fossem feitas em tiro e se dom Havia sido grande diferente Seria muito diferente Então ele curou em alguns lugares Em alguns lugares ele não curou pessoas Então ele vai então curar naquele dia A convite dos apóstolos Ele escuta para dar a lição Todos que chegam eles armam a tenda E Jesus impõe suas mãos abençoadas E ele vai então curar a todos Paralíticos começavam a andar Cegos despertavam para a visão Leprosos ficavam limpos Enfim, todos saíram curados Só que quando iam saindo Pedro dizia Olha meus amigos Agora vocês aguardem Vocês ficaram curados Porque assim que Jesus terminar Ele vai nos falar das claridades da boa nova Da mensagem redentora do evangelho Da felicidade que nos aguarda no mundo maior E as pessoas diziam o que? Ô Pedro, é porque eu deixei Eu tenho um aparelho de bois ali para vender Eu não posso ficar aqui não Mas depois eu venho, tá? Aí saia O outro dizia Olha, eu deixei minha taverna sem ninguém para cuidar E aí fugia Quando terminou de curar o último enfermo Só restaram Jesus E os doze apóstolos Jesus então vai dizer nesse conto De contos de apólogos Que meus filhos A dor ainda é o bendito aguilhão Aguilhão é aquilo que tem na Na aranha, no escorpião, não é? Aquele ferrote do ferrão do escorpião Atangir a humanidade da terra Do lor da sal da terra Para as culminâncias do paraíso Então a gente ainda precisa dessa dor E evolução Como nos ensina o livro O bendito aguilhão No livro Consola a Dor Que eu recomendo a todos Vocês vão encontrar muitas informações interessantes Como é que a gente deve considerar a saúde? Eles perguntam a Emmanuel Olha o que ele vai responder Que saúde é a perfeita harmonia da alma Para a obtenção da qual Muitas vezes a necessidade Da contribuição preciosa Das moléstias Das doenças E deficiências transitórias da terra Olha Então saúde é a perfeita harmonia da alma Para a qual a doença é necessária Muitas vezes aqui na terra Toda moléstia do corpo tem ascendentes Tem causas espirituais? Resposta O corpo doente reflete o panorama interior Do espírito enfermo É ainda na alma Que reside a fonte primária De todos os recursos medicamentosos definitivos A assistência farmacêutica do mundo Os remédios do mundo Não pode remover as causas transcendentes Do caráter mórbido dos indivíduos Remédio só alivia Não cura completamente As doenças continuam voltando É impressionante O remédio eficaz Está na ação do próprio espírito enfermiço E ele fala Que podeis objetar Que as injeções dos comprimidos Suprimem a dor Todavia o mal ressurgirá mais tarde Nas células do corpo Então ele fala que é importante a reencarnação Como uma estação de cura E há enfermidades da alma Tão persistentes Que podem reclamar Solicitar várias vidas sucessivas Para o tratamento Se as enfermidades são de origem espiritual É justa a aplicação dos medicamentos humanos A cirurgia A gente tem que buscar os médicos Resposta O homem deve mobilizar Todos os recursos ao seu alcance Em favor do seu equilíbrio orgânico Então Chico Xavier Era muito obediente aos médicos Não gostava de hospital Mas cuidava da sua saúde direitinho Tomava 20 comprimidos por dia Não é? Porque era um corpo Realmente Ele queria liquidar tudo Ele disse Olha Manda tudo para o cartório Eu quero liquidar tudo nessa encarnação Quero sair daqui Para um lugar muito melhor E Mandou liquidar tudo Foi ótimo Não é para ele Quando porém O homem espiritual Dominar o homem físico Os elementos medicamentosos da terra Estarão transformados Na excelência dos recursos psíquicos E essa grande oficina A chacear Elevada a santuário de força E possibilidades espirituais Junto das almas E aí Jesus nos lembrava Que queres que eu faça? Ele sempre fazia essa pergunta E dizia Tua fé Ou tua fidelidade Te salvou Ou te curou A melhor tradução seria curou Porque salvação virou uma coisa Da interpretação teológica de hoje As igrejas criaram Um significado para a salvação Diferente Que era utilizado na Bíblia Então tua fé E muitas vezes fidelidade Por quê? Porque há um erro de tradução De Santo Jerônimo Ele traduziu tudo Que tinha fé E que tinha fidelidade Por fé Aí virou salvação pela fé E quando é salvação Pela fidelidade Que é o mais correto Está lá em hebraico Emuná É fidelidade Pistis também É fidelidade em grego Só que ele traduziu tudo Por credere Que é fé Não é fidelidade Ele devia ter traduzido Uma parte por credere Outra parte por fideles Porque tinha passagem Que era fé Tinha passagem Que era fidelidade E o que é fidelidade? É seguir os mandamentos A gente tem que ser fiel Aos mandamentos de Jesus Não é só acreditar Não basta acreditar Só pessoal Muitas pessoas más Acreditam em Jesus Isso não é suficiente E ele falava Não vai Não tornes a pecar Para que não te suceda Coisa pior Falando para as pessoas Que ele curava Mostrando que O pecado O erro Estava associado A enfermidade Não é? Eles próprios Acreditavam Em reencarnação Perguntavam Para o cego de nascença Seu quem pecou Foi ele Ou foram seus pais Eu vou pular isso aqui Pessoal não vai dar tempo De falar aqui E aí A gente tem uma palestra Muito interessante Sobre Peixotinho As curas Materializações luminosas Vocês podem conferir depois A palestra de hoje Também já está disponível No Youtube Também no Facebook É uma versão completa dela Foi feita esse fim de semana Em São Paulo Vocês podem conferir E a cura mais impressionante Do Peixotinho Foi a cura da Ledinha A Ledinha Era uma jovem Belíssima Muito jovem Começaram a aparecer Manchas na sua pele E ela disse para os pais Se isso for lepra Eu vou cometer o suicídio Eu não vou aceitar E os pais então Ficaram desesperados Procuraram os médicos Tudo Mandaram fazer exames Tudo Dava indicar Que era lepra Mas antes de contar para ela Levaram-na para o Peixotinho Um médium realmente Extraordinário Fiel a Jesus e a Kardec Um médium espírita Com todas as palavras Peixotinho Tinha que ser cearense Não é cearense Mas morou no Rio de Janeiro Morou em Foi universal Nós não somos De uma região ou de outra E ele então Foi Ela foi fazer o tratamento com ele Fazia as materializações Irmã Cheiro O espírito nobre Se apresentou para ela Luminosa Ela podia tocar Irmã Cheiro E ela dizia Ledinha toque em mim Está vendo minha filha Eu estou viva Ledinha o que você tem É lepra mesmo Mas por favor Não se mate Porque você já fez isso Várias vezes Nas encarnações anteriores Eu não A gente não morre Ledinha E aí Consolou Esclareceu Ela se tornou Amiga de Peixotinho Que lhe presenteou Com livros espíritas E os pais como eram Ricos Eles construíram um quartinho No final da casa E deixaram a tranca Afiada Para evitar o contágio E as pessoas Viam que tinha um quadro Belíssimo Ela era muito bonita A moça E ela passava então Até atender as pessoas Por trás de uma grade Não é por telefone Levando consolo E esperança Para os corações E ela Ligou um dia Para Peixotinho Peixotinho Meu amigo Hoje eu estou Um pouco mais feliz Por que Ledinha? Porque hoje eu estou Perdendo a visão Estou ficando cega E agora eu não consigo Mais ver Os lepromas Que estão na minha face Está sendo uma bênção Para mim Ele vai dizer Que a maior cura Da sua vida Foi a cura da Ledinha Porque foi a cura Do espírito Que é a que nos interessa Meus amigos Não é a cura do corpo É a cura da alma Não é? Então cuidado Com a fragilidade Dos médiuns Não é? Porque o bom médium É aquele que é menos enganado Nós somos muito frágeis Meus amigos Diz o livro dos médiuns No capítulo 20 No item 9 Kardec pergunta Qual médico Que se poderia Qualificar de perfeito Eles vão responder Perfeito? Ah bem sabes Que a perfeição Não existe na terra Sem o que Não estariais nela Dizei portanto Bom médium E já é muito Porque eles são raros Raríssimos eu diria Médium perfeito Seria aquele Contra o qual Os maus espíritos Jamais ousassem Uma tentativa de enganá-lo O melhor É aquele que Simpatizando Somente com os bons espíritos Tem sido O menos enganado Então todo médium É enganado E o melhor É aquele que é menos enganado Por isso João dizia Na sua epístola Meus amados Cuidai dos espíritos Verificai antes Quais os que são de Deus Mandava tomar cuidado E aí Ele vai Eu vou ter que ler um pouquinho E vai dizer Que não tem nenhum Que não possa ser atacado Por algum lado fraco Então falsas comunicações Servem para que ele Não se considere infalível E não se insorberbeça Se enche de orgulho Então pessoal Ser médium Não quer dizer que a pessoa É espírita Tá bom A gente tem médium Em todas as épocas Da humanidade Na Índia Nós tínhamos Os rixis Na No Egito antigo Os pitons Ou pitonisas Os hierofantes Na Grécia Os oráculos Entre os judeus Os profetas Eram médiums Não é? Na igreja católica Muitos santos Tiveram contato Com os espíritos Ou com o próprio mestre Enfim Nas tribos xamãs Também nas tribos indígenas Os xamãs Ou pajé Mediunidade existe em toda parte Sempre existiu E curas vão existir em toda parte Na igreja católica Protestante No espiritismo Quem é ateu Chico Xavier dizia Que muitos de nós recebemos cirurgias espirituais Durante o sono Para que a gente não desencarne antes da época Olha que coisa curiosa Não é? Então não quer dizer Não, tá? Então nem que é uma pessoa evoluída Porque o médium é É a mediunidade É que nem a inteligência Tem homens maus inteligentes Tem Hitler Era muito inteligente Não é? Políticos Nós temos pessoas equivocadas Muito inteligentes Então a mediunidade é a mesma coisa Tem médiuns Pessoas muito atrapalhadinhas E tem médiuns bons Como Francisco Cândido Xavier Mas até Pedro Olha Que estava ao lado de Jesus Mal inspirado Tentou impedi-lo Tanto que Jesus disse Afasta-te de mim Satanás Que no espiritismo é Adversário opositor Não é? E até Chico confessou Certa vez Que espíritos O enganaram E ele perguntou Emmanuel Por que você permitiu? Para que você saiba Que não é infalível E mantenha sempre A humildade Então cuidando Nós somos espíritos Imperfeitos Num mundo muito atrasado A mediunidade é uma coisa Que a gente tem que ter Muita cautela Muito estudo Não é? Então os médiuns Merecem nossas orações Nossas orientações Advertências Nossa proteção Às vezes tem que proteger O médium Não pode nem falar Qual é o nome do médium Tem casas espíritas Que faz o tratamento Físico e espiritual E a gente não sabe Nem que é o médium principal Você vai lá Faz o tratamento E a pessoa não fica sabendo Não, aqui nessa casa É o médium Porque às vezes O próprio médium Que se torna O líder Daquela casa espírito O presidente Etc Então Proteger os próprios médicos Porque eles são muito assediados Tanto pelos espíritos Como pelas pessoas Querem pagar Etc É muito fácil A gente falir Na prova da mediunidade Emmanuel fala Que a gente só não erra mais Por falta de oportunidade Pessoal Então Nós vamos sempre orar Pedir a Deus Que ilumine a todos nós Porque somos muito Atrabalhadinhos ainda Devemos sempre estudar Manter a humildade E casos Merece nosso estudo E aprendizado O doutor Dess Vai dizer que ele Tratou muitas pessoas Curados Mas incurados E outros curados Que não estavam curados Na verdade Jerônimo Mendonça Recebe o conselho de Emmanuel Trabalhe que o fio engrossa Porque ele O fio dele Os médicos diziam Que a vida dele Estava por um fio Então trabalhe que o fio engrossa Então bom remédio A gente pode pedir Para trocar A doença Por trabalho no bem A mensagem De remuneração espiritual Já falei para vocês Aqui várias vezes Tem lá no slide Completo Mostrando que Se a gente pode trabalhar Com prazer de servir Podemos ganhar moratórias E também podemos Liquidar todo o nosso karma Todo o nosso débito De expiação e sofrimento Se já tivermos resgatado Em amor Aquilo que devíamos Improvação ou sofrimento Para retificação e tranquilidade De nós mesmos Está no livro Perante Jesus Da Editora Ideal E como é que seria Mais ou menos O tratamento espiritual Que a gente vai ver Isso mais detalhes No próximo encontro Bom O mais importante O estudo da doutrina espírita Que vai levar a fé Lembra que a tua fé te curou Tem até o efeito placebo Vai publicar Vai lançar um remédio Tem que lançar Um grupo de controle Tem que a gente receber Remédio de mentira E muitos ficam curados Às vezes o remédio Cura 50% E a farinha Cura 30% Tal é o poder Da nossa fé Do nosso pensamento Então a prece Já falamos A prece de terceiros A intercessão A gente tem muitos créditos Fazendo muito bem Para ajudar Os nossos entes queridos E é Merecimento ou necessidade Então depende Da pessoa ter necessidade Eu não diria Merecimento propriamente não Mas a necessidade De ser curado Ou não De necessidade De ficar mais algum tempo Porque a doença Muitas vezes Já é o nosso próprio tratamento Não é assim? O autoconhecimento Tão importante Para a reforma íntima A fluidoterapia Passes Água magnetizada A reunião de desobsessão Que deve ser privativa Essa mensagem Sobre desânimo Vocês leiam no livro Jesus no Lar O auto perdão Que não é acomodação Mas é esforço adequado Auto aceitação O auto amor Mas não esse auto amor Do dia a dia Mas o auto amor Que Emmanuel nos ensina No livro O consolador Que é Fazer o bem ao próximo Ele vai dizer Que quem se ama Faz o bem ao próximo Que isso é a melhor maneira De se amar Se quer seu bem Devemos buscar o alívio Enquanto a cura não chega Chico Xavier dizia Que 50% da cura É aceitação Chama-se aceitação E 50% vem com o tempo Vem devagarinho O tratamento espiritual Não dispensa o tratamento médio Temos que continuar Será que devemos usar Remédios psiquiátricos? Bom pessoal Emmanuel recomenda No livro Chico Xavier em Goiânia Vai dizer que para as pessoas Com problemas de transtornos mentais Os domínios da psiquiatria Da psicologia Também da terapia Da análise Que é da linha de Freud São caminhos da ciência Para a libertação Dos desequilíbrios mentais Então ele defende Os ansiolíticos Os calmantes Os tarja preta inclusive Mas cuidado comum Os excessos Os neuroléticos Que são os antipsicóticos Os antidepressivos Os estabilizadores de humor Para o transtorno bipolar Para o livro É muito grande E a gente deve prestigiar Ao máximo Os domínios da psiquiatria Nesse sentido Está na obra Chico Xavier em Goiânia E a importância Dos pensamentos E emoções Por isso Jesus falava Não é o que entra Na boca do homem Que o torna impuro Mas o que sai dela Porque a boca fala Do que está cheio O coração Coração para o judeu É mente E é emoção É intelecto E emoções Então no livro Pensamento e Vida Nós vamos ter muitas Informações importantes Ele vai dizer Aqui no capítulo 28 Que ninguém poderá dizer Que toda enfermidade Esteja vinculada Ao processo de elaboração Da vida mental Toda doença É problema de pensamento Não Mas todos podemos garantir Que os processos De pensamento Guardam positiva Influenciação Sobre todas as doenças Há moleques Que tem sem dúvida Função preponderante No serviço de purificação Do espírito Não é surgindo com berço Há aprovações necessárias Como certos medicamentos Imprescidíveis Agora ele vai dizer Que os sintomas patológicos Na experiência comum Em maioria Ou seja Em maioria das doenças Esmagadora Decorrem dos reflexos Infeliz da mente Sobre o velículo De nossas manifestações Sobre o nosso corpo Toda emoção violenta Sobre o corpo É semelhante A martelada forte Na engrenagem Da máquina sensível É aflição Toda aflição Amimalhada Alimentada Amimada É ferrugem Destruidora também A própria medicina Sabe que toda A tensão mental Acarreta distúrbios No corpo físico O pensamento sombrio Adoece o corpo E agrava os males Do corpo enfermo Cultivar melindes E desgosto Irritação e mágoa É mesmo que semear Espinheiros magnéticos É intoxicar Arrasando sangue Nervos, glândulas E vísceras do corpo Então guardar sempre Compreensão e paciência Bondade infatigável E tolerância construtiva Incessante renovação Mental para o bem Com apoio do estudo nobre Do serviço constante Diz o livro Pensamento e vida A gente viu bem rápido Tem um seminário nosso Só sobre o poder Do pensamento Da vontade da fé Poder das palavras O poder da prece Tem inclusive disponível Na livraria da Comeão Todas as nossas palestras Tem aqui à disposição Na casa Em CDs de MP3 Em DVDs E pendrives também Se vocês tiverem interesse Toda a renda fica para casa Eu estou citando algumas aqui E no livro O Consolador também Ele fala sobre passe Água magnetizada Curas Eutanásia E só informação interessante Que a gente não pode deixar Ele pergunta Se existem condições especiais Para fluidificar água Como a presença de médiums Curadores E aí olha o que ele vai dizer A caridade não pode atender As situações especializadas A presença de médiums Curadores Bem como as reuniões especiais De modo algum Pode constituir o preço Do benefício aos doentes Por quanto o recurso Dos guias espirituais Nessa esfera de ação Podem independer Pode ser não Dispensar completamente A colaboração dos médiums Considerando o problema Dos méritos individuais Então Os espíritos vão ajudar A gente Com os médiums Sem os médiums E apesar dos médiums Diz Emmanuel Segundo amigo querido Tá bom Eutanásia Ele não recomenda Ler o livro Obreiros da vida eterna O caso do Cavalcante Mostrando como Agravou o sofrimento dele No mundo espiritual Mas claro Foi ajudado depois Então também não praticar Eutanásia Tá Que é aliviar a morte Antes do tempo Mas também não prolongar demais Dizem os médicos Da associação médico espírita Porque hoje também Tem a distanásia A pessoa fica sendo mantida Só com aparelhos Vegetando Muitas vezes E não tem condições Nenhuma de recuperar Então eles defendem também Que não se mantém A distanásia Nem a eutanásia Mas que a gente Buscasse a ortotanásia No sentido da Espírita da palavra Tem palestras Sobre esse assunto Na Associação Médico Espírita Do Brasil Lembrar que no Evangelho Segundo Espiritismo Fala que as provas Rúdes As provas difíceis São quase sempre Um sinal Do fim de um sofrimento E de um aperfeiçoamento De um espírito Quando aceitas Com pensamento em Deus Então aquela prova difícil Ali é o mostrante Que você está chegando No finalzinho Daquele sofrimento Vai se libertar E sua vida aqui E no mundo espiritual Vai saber Vai ser cada vez melhor Então para a gente concluir Não falir murmurando No livro Dá para ler? Conduta Espírita Olha o que ele vai dizer Nos orientar O livro Conduta Espírita Muito interessante Para saber como é que a gente Deve se comportar Diante da vida É do André Luiz A psicografia É do Valdo Vieira Perante a enfermidade Sustentar inalteráveis A fé e a confiança Sem temor Queixa ou revolta Sempre que enfermidades Conhecidas ou inesperadas Lhe visitem o corpo Ou lhe acedem o lar Cada prova Tem uma razão de ser Com o necessário discernimento Abster-se Do exagerar de medicamentos Também não é para tomar remédio Com água E não tomar remédio Como água Como fosse água Não, não é Para o serviço Digo da cura Todo medicamento Exige dosagem Desfazer ideias de temor Ante as moléstias Contagiosas ou mutilantes Utilizando a disciplina mental E os recursos da prece A força poderosa do pensamento Tanto cria Quanto extingue Muitos distúrbios Orgânicos e psíquicos Sabendo que Todo sofrimento orgânico É uma prova espiritual Dentro das leis kármicas Jamais recear a dor Mas aceitá-la E compreendê-la Com desassombro Sem medo E conformação A intensidade do sofrimento Varia segundo a confiança Na lei divina Quanto maior a confiança Menor o sofrimento Aceitar o auxílio Dos missionários e obreiros Da medicina terrena Não exigindo proteção E responsabilidade Exclusiva dos médicos Espirituais Olha lá Aceitar sim Os médicos da terra É a eterna sabedoria Tudo dispõe Nosso proveito Afirmar-se mentalmente Insegurança Acima das enfermidades Insidiosas Que lhe possam Assaltar o organismo Reperindo os pensamentos E as palavras de desespero O cansaço Na fortaleza De sua fé A doença Pertinais Aquela persistente Leva a purificação Mais profunda Seu perispírito Vai ficar Muito mais limpo Muito melhor Vai sair daqui Brilhando Vai ser uma maravilha Aproveitar a moléstia Como período de lições Sobretudo como tempo De aplicação dos valores Da sua convicção religiosa Para fortalecer a fé A enfermidade Pode ser considerada Como termômetro Como avaliador Do tamanho da nossa fé Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Nos convidava Jesus Está no livro Conduto Espírita Teria mais coisas Para a gente falar Falar sobre Jerônimo Mendonça E para a gente terminar Fazer uma prece Em forma de poesia Então vamos lá Vou colocar até uma música De fundo aqui Pedir Alves Mark lá Para colocar Uma música de fundo Vamos ver se vai dar certo Ela está saindo só no computador aqui Não tem problema não Opa Mediunidade é luz É de um espírito amigo Ele não se identificou Tá Mediunidade é luz Nas trevas da ignorância Conduzindo-nos a Deus Pai Pelas estradas da esperança Jesus Cristo Nosso Mestre Modelo da humanidade Elevou-a aos altos céus Ensinando a cristandade O pobrezinho de Assis Francisco de Assis Amava tanto ao Senhor Brilhando qual mil sóis Minhas vozes vêm de Deus Allan Kardec O codificador Missionário de Assis Missionário de Jesus Apresenta o Consolador E a terra E a terra envolve em luz Rasga os véus do invisível Trazendo-nos a verdade Os espíritos do Senhor retornam Pela santa mediunidade Eurípides Eurípides Baçanufo Ouve o mais belo Sermão do monte explicado Pela mediunidade Fulgurante De um camponês E letrado Na sexta-feira da paixão O servo fiel de outrora Conclamando compaixão Trazia as luzes da aurora Vicente de Paulo aparece E saúda o missionário Maria de Nazaré esclarece A tarefa do educandário Ivone do Amaral Pereira Entregando-se a Jesus A heroína se converte Em bênçãos de amor e luz Exemplifica o testemunho Da fé e humildade Esparge os dons do Eterno Em luzes de claridade Um outro menino Francisco Cândido Xavier Nas lutas da orfandade Fez de sua vida Uma bênção de bondade Para as mãezinhas sofridas Em textos psicografados Devolvia a esperança De seus filhinhos amados Instrumento dócil e fiel Na mão de seus instrutores Traz-nos em centenas de livros As lições de seus mentores Por isto, meu irmão Se trazes a mediunidade Torna-te um celeiro de luz Abraçando a oportunidade Nada temas Pois o mestre Há dois mil anos Nos convida Vem tu e segue-me hoje Eu sou o caminho A verdade e a vida Abraça a tua cruz Esparge o amor infinito Serve sempre com Jesus E Deus estará contigo Então fica o convite Desse espírito amigo Ele não se identificou Mediunidade é luz A música Queno em D-Maior E assim a gente agradece Apresento a todos vocês E aproveita para pedir a Deus Nosso Pai Que ilumine a todos nós Que abençoe a todos os enfermos Que nos ajude a nos tornar Pessoas melhores Mais caridosas Que ajudemos nossos irmãos Que tenhamos fé Resignação Coragem E boa vontade Senhor Para te seguir os passos luminosos Na direção do infinito Abençoe esta casa de oração Abençoe o nosso Brasil E todos os países da terra Hoje Agora e sempre Eu comento Existe Existe Eise 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 Eise